Antônio Augusto Moraes Liberato, mais conhecido como Gugu Liberato, nasceu na Lapa em São Paulo no dia 10 de abril de 1959. Com poucos dias de vida, Antônio teve um sério problema de saúde, uma pneumonia dupla. No hospital, os médicos falaram para a família e se preparando para o pior. Aquela criança morreria nas próximas horas, mas como em um milagre, ele se recuperou muito rápido e cresceu saudável e forte. Conhecido como Toninho, desde pequeno chamava atenção devido a sua inteligência e criatividade. Com apenas seis anos, ele colhia flores, fazia algumas misturas, procurava recipientes no lixo e fabricava perfumes para vender. Ainda criança, com a intenção de amenizar as dificuldades financeiras, ele vendia gibis na calçada de casa. Nos anos 70, conseguiu emprego de office boy. Depois do trabalho, corria para assistir às gincanas de TV. Era fã de Silvio Santos. Toninho gostava muito de programas de auditório. Ele, que tinha poucos brinquedos, ganhou uma bicicleta do programa do Bolinha. Certo dia, Toninho foi até a TV Tupi e ficou aguardando a saída do apresentador Silvio Santos. Ele conseguiu se aproximar do carro de Silvio Santos e deu uma carta com ideias para o seu programa. Silvio leu a carta, gostou das ideias e deu uma boa quantia em dinheiro para ele. De office boy, o garoto passa a trabalhar de auxiliar de produção de Silvio Santos. Chegou a estudar odontologia e fez faculdade de jornalismo. Nos anos 80, com nome artístico de Gugu, ele conquistou o Brasil. Apresentou vários programas como Viva Noite, Sabadão Sertanejo, Domingo Legal, Gugu e Canta Comigo. Ele tinha tanta audiência e era tão querido, que em 1987, quando assinou o contrato com a TV Globo, Silvio Santos foi até a Globo falar pessoalmente com Roberto Marinho e conseguiu evitar a saída de Gugu do SBT. Ganhou vários prêmios ao longo de sua carreira, entre eles um disco de ouro, 11 estatuetas do Troféu Imprensa e, em 2005, o Troféu Internet. Era proprietário da GGP Produções. Como ator, teve participação em diversos filmes. Gugu Liberato sofreu um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. Ele caiu de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça, enquanto realizava um trabalho de manutenção em sua própria casa. Gugu teve traumatismo crâniano. Ele ainda foi internado, mas acabou falecendo no dia 22 de novembro de 2019. Legenda Adriana Zanotto